Michele, você está ao vivo. Michele, Denise, vocês estão ao vivo. E aí, estão prontos? O pessoal está preparando aqui, Leandro, Dene e Banda. E eu acho que está... Dá um oi aí para mim, porque acho que não está... Estamos ao vivo. Isso, estava abaixo o som. Estamos ao vivo. Ah, estava abaixo o som. Mas tudo bem, e aí, como é que vocês estão? Só que agora a Denise está aí, porque a Michele não é mais apresentadora, é isso mesmo? Pois é. Fui demitida do cargo. A entrevistadora virou entrevistada, porque já, já, Música 2 entra no palco ao vivo também. Então, eu estou aqui agora para falar com a Michele, como apresentadora, backup, substituta, e perguntar para ela como está sendo a emoção de, além de apresentar, ainda tocar nesse palco maravilhoso. Gente do céu, a emoção está grande. O coração está acelerado, mas está acelerado já há três dias, não é? Que a gente está aqui no pique. Mas eu estou muito emocionada, principalmente pela apresentação de todos os artistas que já passaram no palco, que foi incrível. E o público, não é? O público está aí nos prestigiando e comentando e participando. Está demais. A emoção bate forte mesmo. É muito especial estar com vocês, você sabe. Esse projeto foi idealizado muito rapidamente para suprir uma necessidade da nossa cidade e estar com colegas como você, que se tornaram amigos, é muito especial para nós. E agora que a live voltou, com a energia lá em cima, o público todo voltou. Até um pouquinho de gente a mais, viu, Bruce? A gente espera que vocês gostem das próximas apresentações. Temos aí, preparadinho no palco, Leandro, Deni e logo mais, Michele e Vinícius, com o Música 2, que todo mundo já ama. Então, eu espero que a Mi e o Vinícius possam levar ainda mais alegria para vocês nessa noite. Agradecendo aos patrocinadores e ao público que continuou com a gente até agora. É uma honra estar com vocês também. Tem uma pessoa aqui que está falando assim, a minha, Denise. Ah, e a mãe está online? Mamãe online. Mamãe online. A minha também está. Beijo para a mamãe. Isso aí, gente. Mas e aí, o Mi, como é que está sendo para você? Como é que estava antes da pandemia e como é que está agora o seu trampo artístico? Então, a gente estava muito focado esse ano na nossa carreira como músicos de casamento. Então, a gente estava numa crescente muito grande nesse ramo, assim, inacreditável para a gente. A gente não esperava que fosse tão rápido. E a resposta do público tem sido incrível. E a gente tinha muito trabalho fechado, muito. Graças a Deus, não foram cancelados, foram só adiados, mas é frustrante, né? A gente estava vindo ali numa crescente e, de repente, teve que, opa, segura a bola. Vamos ter que adiar isso aí. Então, são coisas que acontecem. O pessoal está falando aqui na live, vai voltar som sim, viu, gente? Vai aguentar. E afirma aí que esse aqui é um jeitinho que a gente tem para os músicos poderem se arrumar aqui e para a gente também mostrar as pessoas, mostrar os músicos, as pessoas que estão trabalhando por trás de tudo isso daqui, tá bom, gente? Aguenta as pontas aí. Seguinte, contem-me mais como é que foi fazer esse evento aqui em sete dias. Loucura, loucura? Loucura. Estamos cansados, mas estamos satisfeitas. A gente teve o acompanhamento agora do público no nosso link anterior, com mais de 150 compartilhamentos, quase 500 comentários, vários sorteios realizados, 34 patrocinadores contemplados e esse apoio aos músicos que era essencial para a nossa cultura nesse momento. Como a Michelle falou, muitos perderam datas, algumas adiadas e algumas canceladas. Então, o apoio do comércio caçapavense foi essencial para que a gente colocasse isso para frente. E a Michelle, como uma artista, cantora, que tem experiência nesse ramo, sabe como ninguém o quanto tem sido desafiador se reinventar nesse momento, não é mesmo, Mir? É verdade. A gente está focando toda a nossa energia para fazer live, para fazer vídeo, para divulgar o trabalho, para a gente não deixar o público esquecer a gente e para ter esse contato com o público, porque a gente sente muita falta. A gente não é só questão do trabalho, não é só questão do dinheiro. A gente que faz isso faz porque ama e ama estar com vocês, ama ver a resposta de vocês. Então, a gente sente muita falta e isso aqui é uma forma de a gente conseguir estar com vocês de novo. Exatamente. E daí, só deixa eu aproveitar o gancho, vocês aí que gostam do trabalho, não só o nosso trabalho, mas de todos os artistas que tiveram aqui, esses artistas que estão aparecendo no cantinho aí da nossa conversa, pensa aí em fazer um apoio para a gente, um caixinha solidário. Está aqui no nosso card verde, do ladinho aí, no cantinho da tela. Uma conta jurídica, pode ser a da nossa equipe de produção. Então, faz aí uma doação para a gente, seja de 1, 2, 10, quanto que você quiser e que você achar que a gente merece aqui para vocês. Está bom, gente? Façam aí, pensem na gente e se precisar também a gente conversa, manda uma mensagem particular também para a gente poder conversar sobre isso. Está bom? Voltando para o estúdio 2. Querido, queria dizer que eu já estou ouvindo a passagem de som do Leandro Dene e o Leandro passou por aqui anteriormente para falar com a Michelle. Se você está entrando nesse link agora, se você recebeu esse convite agora, a Mi vai te contar como foi a entrevista com o Leandro. Ele está super feliz de estar com a gente também, não é, Mi? Nossa, demais! O Leandro é um super talento daqui da cidade, né? Eu acho que todo mundo conhece, mas se você ainda não conhece, procura o Instagram dele. Ele é sensacional, o talento desse rapaz, assim, é uma coisa... Uma voz maravilhosa. Não, sem igual, assim, uma voz maravilhosa. Já participou de programa com o Gugu, já teve banda e hoje está aí na carreira solo e a gente tem que reconhecer esse talento e enaltecer esse talento, né? Exatamente. E ainda depois do Leandro Dene, temos Música 2, com a Michelle e o Vinícius, e a banda Shadows, que vai fechar o nosso festival com aquela animação que vocês estão acostumados. Shadows dispensa qualquer comentário, né, gente? Dispensa qualquer tipo de apresentação. Mais 10 anos de carreira e eu também sou suspeita. Eu sou fã. Eu queria uma camiseta, gente. Bozó, Ildi, Oswaldo, me arruma uma camiseta, hein? Exatamente, pô, Oswaldo, eu conheço você há mais de 15 anos, eu estou merecendo uma camiseta, hein? Eu também quero. Mais de 15 anos, eu acho que uma camisetinha é o mínimo, né? É o mínimo. E, ó, o pessoal que está acostumado a ver o Música 2 cantando pop e rock, hoje a gente entrou no clima de São João, hein? Exato, exato. Os repertórios foram adaptados para o momento, né? Então, a gente respeitou todo gênero musical que foi inscrito. Um festival, ele é diverso. A cultura, ela é diversa. Então, a gente quis levar para você, espectador, toda a diversidade da cultura caçapavense. Tivemos um pouco de rock, um pouco de sertanejo. E muitos dos colegas que fazem rock adaptaram a algum som que seja característico dessa época do ano. Especialmente para dar esse clima gostoso aqui no Gantt. Ah, e dá uma saudade, né, gente? Dá uma saudade de dançar agarradinho, né, gente? E, para falar para vocês, que a minha maior alegria nesse momento é, mais uma vez, ter essa parceria da Lua Bailarina com o Gantt e com todos esses patrocinadores. Porque todas as festas anteriores, nós estávamos aqui também. Isso não é novidade. A novidade é o formato. Mas o amor pela festa junina do Gantt é de longa data, né? Muita saudade de comer um bolinho caipira na aglomeração. Aglomerar, saudades. Pois é, né? Tão complicado a gente que ganhava vida aglomerando pessoas. Hoje a gente não pode. Que pena, né? Mas a gente se adapta. A gente está aqui firme e forte. Como está a passagem aí, Bruce? Está quase pronto. Eu vou voltar aqui para mim. Só para eu falar um pouquinho. Muito obrigado. Dá um tchauzinho aí, meninas. Tchau. Muito obrigado. Eu vou passar aqui para mim. Prontinho, já está aqui. Michelle e Vinícius. Não vou apresentar vocês, porque vocês já estão na live aqui. Depois de tanto trabalhar, ainda funciona. A Denise já sentou. Gente, desliguei meu microfone. Agora é vocês. Não se admire se um dia Um beija-flor invadir A porta da sua casa Te deram um beijo e partir Fui eu te mandar um beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não me vejo Ai, que saudade de você E se quiser se lembrar Daquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é me assinar Eu gosto mesmo é você Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não me vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijos Ai, que saudade sem fim Mandacaru quando fulará na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor Já chegou no coração Meia comprida Não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado Não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já tá pintada Só vive se inspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adoentada Não come nem estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, hum Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado Me diz logo em sardina Que o mal é da idade Que para tal menina Não tem um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Arrasta o sofá e vem porrosear um pouquinho com a gente Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente, toma banho de chuva E quer viver a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Oh chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Oh chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Tem dias que a gente acorda com medo do escuro Tem dias que a gente dorme e sente-se inseguro Então quando a gente acorda e acende a luz Pra ver Percebo que já tenho tudo e só falta você A cor do mar O céu azul e o vento lá sopra pro sul E a cor da areia se confunde com seu corpo nu A cor do mar O céu azul e o vento lá sopra pro sul E a cor da areia se confunde com seu corpo nu Oh chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Oh chuva Eu peço que caia devagar 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 Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Oh chuva Repertório todo especial Todo especial Para essa live do São João Que inusitado Vinícius e Michele cantando forrozinho Adorei Trabalhamos tanto que não tivemos tempo de ensaiar Mas estou adorando Estou adorando fazer Sério E eu estou tocando na frente do Mark Torres Eu estou com uma vergonha Porque ele é o senhor do tempo Entendeu? Mais uma então Bora lá Olha o passo da menina Que leve Logo se percebe No seu caminhar O que ela quer É dançar No meio do salão A confusão E Lola E a Prades Façores Esqueci o nome dela Não sei se é Beatriz Não sei se é Gabriela Só lembro o número da sapatilha dela Que de dançar ficou tão velha Pode um ano passar e até nevar Pode chover e relampejar Da sapatilha 37 Eu vou lembrar Pode um ano passar e até nevar Pode chover e relampejar Da sapatilha 37 Eu vou lembrar Olha o passo da menina Que leve Logo se percebe No seu caminhar O que ela quer É dançar No meio do salão A confusão E Lola E a Prades Façores Esqueci o nome dela Não sei se é Beatriz Não sei se é Gabriela Só lembro o número da sapatilha dela Que de dançar Que de dançar ficou tão velha Pode um ano passar e até nevar Pode chover e relampejar Da sapatilha 37 Eu vou lembrar Pode um ano passar e até nevar Pode chover e relampejar Pode chover e relampejar Da sapatilha 37 Eu vou lembrar Você tem que ter jogo de cintura Olho na mistura Não incomodar de vez em quando Nessa vida a gente engoia um caô Pra se arrumar, pra se arrumar Pra se arrumar, pra se arrumar Pra namorar, pra namorar Pra ser feliz, pra ser feliz Pra ter amor Você tem que ter jogo de cintura Olho na mistura Não se incomodar de vez em quando Nessa vida a gente engoia um caô Pra se arrumar, pra se arrumar Pra namorar, pra namorar Pra ser feliz, pra ser feliz Pra ter amor Pra se arrumar, pra namorar Pra ser feliz, pra ser feliz Pra ter amor E isso aqui vai melhorar E a o Se a gente se enganchar E a o Era bom se fosse já Você quer, eu também quero Tá faltando conversar E isso aqui vai melhorar E a o Se a gente se enganchar Era bom se fosse já Você quer, eu também quero Tá faltando conversar Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chodar Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chodar Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu já tenho um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um só dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Você alegre o meu viver Pelo menos isso, né? O Bruce tá falando que ele tá precisando da injeção de glicose Ah, glicose não Insulina Nessa Nessa melação Toda, gente Gente, que lindo Que é gostoso Vocês estão percebendo Que os olhinhos da Denise Tá até amarejado, né? Não, ela quer muito dançar Ah, cara Gente, a gente vai fazer a última aqui É um prazer estar com vocês A gente trabalhou aqui nos bastidores o tempo todo E a gente vê tanto talento junto assim Então prazer e oportunidade De estar dividindo esse palco com tanto talento É incrível pra gente, viu? Vocês podem ter certeza Quero agradecer de novo a Michele Michele é tudo gente boa, né? Michele Já levaram a que tem Natura Patrocinando aqui o Música 2 Muito obrigada pelo seu apoio E o apoio do clube que ficou com a gente até agora Bora pra última, Vinícius Bora Essa é aquela que eu não aprendi direito Quem sabe fazer ao vivo Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Você já tá acostumado A ser maltratado A não ter direitos Bate, bate, bate coração Não ligue e deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva nessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, 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 bate coração Eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, 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 coração Eu morro de amor com muito prazer As águas só desagam para o mar Os olhos vivem cheios da água Chorando, molhando o meu rosto De tanto desgosto Me causam mágoas Mas meu coração só tem amor Amor É na mesa pra valer Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Eu morro de amor com muito prazer Oi, prazer estar aqui com vocês Muito obrigado Que venha Shadows Rock Shadows Rock Tem muita gente pedindo, então Isso aí, galera Vem pra tocar Muitíssimo, muitíssimo obrigado Eu agradeço por vocês estarem aqui hoje Por vocês terem ajudado tudo isso aqui acontecer também Muito, muito, muito obrigado Agora eu vou lá com a Denise para o outro estúdio Eu vou lá com a Denise para o outro estarei